Olá caseirinhos e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Olha, primeiramente quero agradecer demais a sua presença aqui, viu? Muito obrigada de todo meu coração. E se você está chegando agora, eu sou a Paula Lopes e você está no canal caseiro. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje eu vim fazer aqui uma salada de quiabo. Sabe por quê? Porque eu já vou fazer aqui mesmo e, gente, lá no blogspot que nós temos, lá tá bem desatualizado, né? Tem um blogspot desde 2015. Lá em 2015, 2016, eu postei essa salada de quiabo e muita gente achou diferente. Ah, eu não sabia que dava pra fazer salada de quiabo. Então, se a gente puder compartilhar com alguém que não sabe, aí já tá valendo, né? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho os meus quiabos. Eu não vou falar em quantidade, tá, gente? Porque cada um vai usar aí o que tem, né? Eu piquei ele grosseiramente, ó. Eu gosto pra salada ele bem graúdo. Higienizei. Tá picado ali, tá cru. Aqui eu já tenho uma cebola, que eu passei ela no mandolim. Tá bem fininha a fatia dela, mas isso tudo vai ser a gosto. Não gosta de cebola, não põe. Aí os temperos, ó. Eu tenho limão, um sal de limão ali, que eu gosto muito. Quiabo e limão, pra mim, é uma combinação muito perfeita. Mas esse sal de limão, se você não tem, você vai usar o seu sal comum aí. Limão, pimenta do reino e azeite. Aqui, gente, eu já coloquei uma água com sal pra ferver, ó. Ela tá quase fervendo. Eu vou acrescentar vinagre nela aqui. É o único momento que eu vou usar vinagre. Bastante. Coloquei vinagre e assim que ela ferver, tá quase, ó. Assim que ela ferver, eu vou colocar o meu quiabo. E é muito bom que a água esteja fervendo, não vai colocar ele na água fria, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou esperar ela ferver e já venho despejar ele ali. Olha só, gente, minha água ferveu. E eu não sei se você consegue perceber aí que a minha panela tá grande, tá? Tem bastante água aqui dentro. Um fugiu. Um fugiu. Então é bastante água. O único momento que eu vou mexer é agora. E vou deixar o meu quiabo cozinhar. Enquanto isso, vamos temperar aquela cebola. Eu já até espremi o meu limão ali pra ficar mais fácil, ó. Então eu venho com ela. Gente, o sal aqui, eu vou usar somente pra temperar a cebola, porque no quiabo já tem sal na água, né? Esse sal é um pouquinho mais fraco. Então aqui o sal. Vou pôr a pimenta do reino. Isso aqui eu tô mostrando pra vocês, gente, só por mostrar, porque vai cada um a gosto, né? Essa pimenta do reino, como ela é daquela comprada moída, eu posso caprichar, porque eu acho que tem alguma mistura nela que não é tudo pimenta aqui. O suco de limão. E uma boa quantidade de azeite. Enquanto ele cozinha, eu deixo esse temperinho aqui descansando, essa cebola marinando. Ah, e o que eu vou usar depois, gente, eu vou usar cheiro verde também, tá? Falar em cheiro verde, vou deixar um mini vídeo aí pra você no meio, que ontem à noite, enquanto eu estava higienizando meu cheiro verde aqui, eu gravei pra você. Então confere aí. Oi, gente. Eu não sei em meio de qual vídeo que eu tô aí, mas eu vim compartilhar com você aqui o meu presente de hoje, ó. Outro dia eu te falei, né, que eu ganhava muito cheiro verde de uma amiga, né, da dona Dorinha, e hoje ela veio trazer. Daí eu falei, eu vou mostrar pra eles, porque quando eu falo que é muito, gente, é muito. Só pra você ter ideia, esse meu pano de prato que elas estão escorrendo aqui é maior do que uma toalha de rosto. É muita coisa e eu uso tudo, tudinho. Não tem preguiça de usar cheiro verde, não. Aqui eu já lavei, já tirei as pontinhas dela, tô deixando escorrer. Metade disso, ah, eu uso aí numa semana, deixo na geladeira. Se ela tá bem sequinha, a gente pode picar e conservar em geladeira, né? E a outra metade eu congelo. E aqui ela trouxe também do quintal dela. Gente, é tudo orgânico, tá? Sem nada de veneno. Imagina que maravilha do céu, você ser presenteado assim. E acho que o vídeo que eu te falei dela foi no vídeo da jabuticaba, que ela também que me trouxe. Pensa num quintal divino, né? E que Deus abençoe lá, dona Dorinha, sempre retribuindo com muita saúde, muita fartura, tudo de bom. Só vim te mostrar isso aqui rapidinho, mas aproveitando que eu tô aqui, deixa eu mostrar essa couve também que o marido me trouxe hoje. Ele sabe que eu adoro essas coisas diferentonas, né? Eu já comi muita couve crespa, gente, mas igual a essa, ela tem um verde tão escuro. Não consigo te mostrar direitinho a cor dela, mas o brócolis perde pra ela. Tanto no cheiro, tem hora que aqui na câmera parece amarela, mas ela é bem verde. Ela é bem, tem um cheiro bem acentuado. Não conheço. Pra falar que eu não conheço, há uns 18 anos atrás ele me deu um vaso disso aqui, mas era como planta ornamental e acabei que não consumi. Fiquei cuidando dela até ela morrer, tadinha. Nem sabia cuidar direito, mas depois eu te conto. Bom, gente, era rapidinho isso aqui que eu queria te mostrar. Vamos voltar pro vídeo? Pronto, eles estão cozidos. Como que você sabe se ele tá cozido? Gente, que abo mudou de cor e ele tá cozido, tá? Mas você pode tá provando, pondo o garfo, embaçou tudo. Eles estão cozidos. Eu venho imediatamente pra cá, ó, e vou dar um choque, um choque de água fria nele, um choque térmico nele. Vocês estão escutando barulho de fritura aí, né? Olha, gente, que quiabo mais sequinho, ó. Nem uma baba. Uma delícia. E com ele ainda assim, quente, eu já trago ele aqui pra nossa cebola. Vou até... Ai, que barulheira! Vou até deixar ele esfriar um pouquinho. Na cebola eu gosto que ele entre quentinho, mas agora pro cheiro verde, já tá aqui no jeito, ó, vou deixar esfriar um pouco. Sabe por que que você tá escutando cheiro de... Escutando cheiro é bom, hein? Sabe por que que você tá ouvindo barulho de fritura? Eu vou acompanhar o nosso quiabo hoje. Na verdade, ele vai ser o acompanhamento, né? De um frango, gente, frango frito, ó, que eu tô empanando na tapioca. É aquela tapioca do café da manhã. Não tô mostrando pra vocês porque já tem aí no canal, tá? Tá lá como frango empanado no polvilho. Mas pode ser no polvilho, pode ser na tapioca. E a hora que meu frango sair ali, eu venho te mostrar o frango junto com o quiabo. E daí vou acrescentar só o cheiro verde e tá pronta a nossa salada. Você consegue ver, ó, gente, não tem baba nenhuma, nenhuma. É uma delícia. E outro dia eu fiquei até surpresa, nós fizemos lá, né, o omelete com a flor de abóbora e muita gente falou que não sabia que flor de abóbora era comestível. Então, quem sabe, esse vídeo tá chegando aí pra você que nunca comiu uma salada de quiabo e te garanto que é muito boa. Prontinho, já acrescentei aqui o cheiro verde. Eu quero mexer mais uma vez, ó, pra você ver como fica sequinha, sem baba nenhuma. Gente, deixa eu te mostrar aqui também esse frango, ó. Tô fritando ali ainda, mas já vou finalizar o vídeo aqui pra servir, ó. É um torresmo. Tem o passo a passo dele aí como frango empanado no polvilho. Só que, gente, é bom você conferir o passo a passo pra ver como é que não fica cru por dentro. E também tem os truquezinhos que ele costuma dar uma espirrada lá, então tem que ter bastante cuidado. Gente, foi muito simples o nosso vídeo, mas uma coisa que eu gosto muito. Eu quero muito te agradecer por estar aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo!